Atenção agora para esse acidente gravíssimo, agora à tarde, no contorno norte de Biporã. Um caminhão carregado com adubo, capotou, saiu da pista e caiu numa guibanceira de 50 metros. O caminhoneiro morreu preso ali na cabine, preso nas ferragens. E aí um mistério para a polícia. Quem é o outro homem encontrado morto ali no barranco? Seria uma pessoa que estava dentro do caminhão e foi arremessada para fora? Ou seria uma pessoa que estava ali às margens da pista e foi atingida pelo caminhão, caiu ali e também morreu? A reportagem agora, Daiane Enns. O acidente chamou a atenção de muitos curiosos que moram na região e até mesmo motoristas que paravam na pista sem acostamento para registrar o que aconteceu. Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção logo depois da curva, aqui no contorno norte de Biporã, na PR-862. Ele avançou pelo guarda-reio e caiu de uma altura de cerca de 50 metros. Enquanto a carreta descia à ribanceira, o passageiro acabou sendo ejetado. Encontramos uma vítima localizada aqui mais próxima, que já tinha ido a óbito, e uma outra vítima que estava encarcerada. Essa outra vítima foi que deu trabalho para perceber se estava viva ou não, mas não tinha sinais de vida. O corpo do motorista ficou preso entre as ferragens. A carga de adubo ficou toda espalhada pela pista. Funcionários da concessionária que administra a rodovia ajudaram no isolamento do local e também auxiliaram os médicos e bombeiros a chegarem até o caminhão, já que o local era de difícil acesso. A polícia rodoviária estadual alerta que o trecho onde o acidente aconteceu é bastante perigoso. O trecho aqui é com bastante curva e bem sinalizado, então a orientação que a gente pede é que o pessoal reduza a velocidade mesmo, ande na velocidade permitida da via. ... as duas vítimas desse acidente, tá? Atenção. O caminhoneiro é o Ademir Felipe Leis, de 52 anos, e a outra vítima, o outro homem encontrado morto ali ao lado, o Marlon Sartori Adame, de 38. A polícia vai investigar as causas desse acidente.